E este vídeo é um oferecimento de Premium Artes Lembrancinhas Personalizadas Fazemos em qualquer tema Use o cupom PACOCA5 e tenha 5% de desconto em todo o site E aí pessoal, beleza? Um excelente domingo a todos vocês Gran Turismo 2 até zerar do Playstation 1 Jogado via emulador Vambora pessoal, deixa eu só pôr um volumezinho aqui Já vou começar pessoal, tirando a Carta Internacional A E aí já era Porque já vai dar pra fazer tudo E essa Carta Internacional A é sofrida, hein? Essa aqui vocês vão me ver errando muitão Peraí Peraí Esqueci de ligar o analógico Ligar o analógico Não basta ligar aqui Você tem que apertar F5 No teclado por causa da emulação Emulação exige Que você ligue pelo emulador Senão não funciona Agora sim, ó O volume, hein? Deixa eu só acabar esse aqui, ó Tô indo mal, hein? Era pra tá... Era pra tá... Era pra tá atacando a curva ali pela zebra Tô indo mal Tô indo mal Talvez não dê Deu, deu, deu Deixa eu pôr um pouquinho de volume Tá bem baixinho Agora acho que tá melhor, né? Ótimo Cookies Vamos lá, cookies Agora tá alto demais, né, mano? Vou abaixar só um pouquinho também, tá? Só fazer isso aqui Calma aí Calma aí Calma aí Que a gente pega o jeito Abaixar um pouquinho Vamo que vamo Vamo que vamo Tchit Tchit Uh! Não vai dar, hein? Não vai dar Quatro Deu, 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 deu Tchit Tchit Uh, menino Curva bem fechada aqui, hein? Ó Só que eu tô entrando muito mal nas curvas E eu tô entrando lento Não vai dar Não vai... Nossa, certeza Não vai dar Vamo que vamo Vamo que não deu Eu entrei muito lento nas curvas Não é pra frear tanto Eu tô com medo Porque, né, esse X A traseira dela vai embora, né? Ela... Você perde a traseira dela de graça, cara Mais do que Viper, cara Ó, ó, ó Vou atacar por dentro aqui, ó A mesma coisa aqui Sem frear, só no Totó Uh! Ó, já melhorou, hein? Ó, ó Talvez dê agora, ó Ó, ó Deu Essa aqui é uma daquelas Que são difíceis De fazer ouro Difíceis Não disse impossíveis Até porque eu já consegui Vou jogar descortão Escorte sapão Sim, senhor, meus jovens Temos sapões aqui na pista Uuuuh Olha a crocância Que é isso aqui, meu velho De primeira, hein? Ouro Ouro Uhuhu Olha que lindo, cara Só nos malas E o Tino nervoso Uuuuh Esse jogo já é bonito No Play 1, cara Ainda mais aqui agora Com os filtros Fica mais bonito ainda, cara Já é um jogo bonito Olha o escudo aí Uuuuh 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 Isso aqui é um grosso Olha que cepa De aerofólio De madeira Esse aqui é fácil O carro mais apelão do jogo Quase eu batia ali, mano Olha que carro mais apelão, velho O carro tem tanto spoiler Era aerofólio espalhado Ele é todo aerodinâmico Você é louco Esse aqui corta o vento igual navalha Esse aqui é o Peugeozinho da bundona, né? Não, não é O Peugeot 206 Não vai dar, hein? Não vai dar O Peugeot 206 Ali ele tem uma bundona bem largona Chega a ser feio Vou falar a verdade pra vocês Muito largo Por mais que pessoalmente Deva ser muito bonito Não vira não, né, filho? Você não quer virar não, né, filha? Não vai dar porque ele não vira Não vai dar Vai dar Ouro Mesmo batendo pra caramba Então essa carta aqui Ela é bem fácil, né? Não, essa aqui não é tão feio, não Mas o outro Que é gordão assim É feio? Ficou feio? Eu acho o desenho do Peugeot 206 Um desenho perfeito É um carro muito bonito, ó Peugeot 206 O original Não é esses Zóio dão, não Ó o alfa quadradão, ó Isso aqui embaixo É escapamento, viu, pessoal? Não é verruga, não É muito grande, velho Seria porque é necessário Escapamento tão grande Essa carta aqui Fazer ouro nela Duas, três tentativas Vai e faz Não é difícil, não Ai, Jaguarzão XJ 220 Olha como é que ele ficou bonito Aqui nos filtros, cara Dá pra ver por dentro dele, mano Deu, deu, né? Deu Skyline Nome de Skyline GTR Não, nem é, nem é Nem é Pensei que fosse Skyline Vigie, Corc. Skrill Freia, freia Freia, freia Vamo na moral, mano Vai freando Não vai dar Mas não deu por pouco Vai rolar Vai rolar Acredite Que vai rolar Ela freia muito bem Não deu de novo, hein? Ó Um chorinho Eu percebi que eu tô errando no momento do freio Ela freia muito bem Eu tô freando antes por medo Então vamo lá Não, não Entra aí não Foi tarde demais Ai não, né, mano? Quero ver no dar Quero ver no dar Quero ver no dar Quero ver no dar Não deu As vezes dá vontade de você meter o oco e entrar com tudo Mas aí você lembra A pista que você tá E freia Ui, 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 ui Ui, 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 ui Só que agora também foi prata, né? Eu não tava nem conseguindo Da primeira vez que eu consegui já falava prata Olha como foi difícil segurar Repara Nossa, da agonia Dessa curva, meu Deus Foi muito perto, cara Você é louco, tiozão Toyota Lagatixa Tentem me convencer Que essa textura, bem no meio Que não é uma lagatixa Apenas tentem, vocês não vão conseguir É isso Ataquei demais na curva, cara Ataquei demais, ataquei demais Tem que atacar, mas tem que atacar um pouco menos Tá ótimo Aí Carta A feita Agora a gente tem a pistinha Carros MR Que eu vou tentar fazer com a Europa Tá bom Seria essa aqui, pessoal Red Rock Valley E são carros de 600 cavalos, cara 600 cavalos aqui O chicote está, hein Vai dar não, Beg Vai dar não, Beg Tem GTR aqui Tem GT40 Não, não, não Acho que nem no Totolo Não dá, Beg Ó, os caras já vão embora Repara Ó o nível dos carros que estão aqui Mas vou tentar, né Ó, ó Por dentro Que rodada incrível Ah, sem chance, mano Sem chance Eu vou só pra Sentir o drama das inimigas que estão aqui Eu tinha comentado com vocês há um, dois vídeos atrás Que esse carro aqui não adianta querer tocar zebra, querer hidratar, que ele roda Vocês estão vendo isso, né Tentar mais uma vezinha Com um pouco mais de atenção Olha o naipe dos caras, mano Já vou draftando aqui, ó Pra não tomar tanta distância dos caras Vou fazer parte da fila indiana Vocês vão atacar a curva por dentro, né Aqui? Vão no embalo Vão por dentro Não roda, não roda, tiozão Na tensão Uh, uh, uh Pera Rodou as inimiga Eita Doido Para, para, para Freia Freia Não, sai Vamos trocar de carro, não vai dar, não Eu vi que eu tenho até carro pra chegar perto deles Eu vou de novo Sou de raiva Tá divertido apanhar deles aqui Vamos apanhar mais um pouquinho Mano, só as naves passearam aqui, meu velho Isso é louco, mano Esse cara vai levantar voo aqui Meu carro é uma seta Vocês podem ver que eu tô ralando com as naves espacial Segura, 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 segura Uh, 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 uh Segura, segura, segura Segura, segura 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 Oh, meu Deus Uh Uma curva que eu fiz Uma curva Vai ser muito fácil jogar com esse carro Vai ser muito moleza Eita, agora já era Hidratei Um abraço Vamos lá, mano Uh Tá divertido, cara Tá muito divertido Oh, meu Deus Ui, 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 ui Nojô, nojô Mano, eu estou correndo contra as naves espaciais Naves de 600 cavalos Eu vou mostrar pra vocês a potência desse carro Vocês vão entender O porquê que eu falo que esse carro aqui é uma flechinha Meu Deus Segura É insegurável esse carro aqui Mas vamos lá Vamos tentar Uh, 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 uh Segura Segura Ai, já, já corei no cara, mano Mano, você já pensou se o cara era esse cara, velho Puta merda, cara Não, não roda, não roda Não roda, não roda Hidrata Sem acelerar Isso Respira, bumbum Uh, 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 uh Eu estou tomando até distância dos caras, velho Eu faço questão de mostrar pra vocês a potência desse carro, tá Vocês viram que 135 milhas aqui ele trava Já é o máximo dele Claro que dá pra mexer, pra regular Lá, ele vai chegar no 150 milhas aqui, vai chegar no 150 milhas, mas pra isso eu vou colocar Mais torque ainda nas rodas E aí ele vai rodar mais fácil Ó Não roda, não roda Última curva do jogo, não roda Vamos lá Vocês vão fechar a porta Porque eles vão chegar agora louco Eles têm Motogues Vou fazer mesmo, cara Uh, 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 uh Eu fiz, eu fiz Olha o nível dos carros que estavam jogando comigo Mano do céu Uh, não tem até vetor aqui, meu velho Mano, o nível dos caras é absurdo Vamos ver qual carro que nós ganhamos aqui Uh, meninão, eu ganhei o GT40, meu velho Uh, uh, uh 250 mil Vocês têm uma ideia De que se eu ganhar essa pista Quatro vezes Eu tenho um milhão de dinheirinhos do jogo aqui Um milhão de dinheirinhos Você correr quatro vezes Aproveitar que eu peguei essa belezinha Vamos ver se eu consigo fazer alguma pista com ela Ela é uma MR Eu quero mostrar pra vocês a potência do Europa Eu tava correndo com carros De até 600 cavalos Mas eu tenho 300 cavalos E um carro que chega a 135 Peidando E fica no 135 Tá Vou ver Se tem alguma coisa na Lotus Pra fazer com esse carro Se não tiver eu vou vender E agradecer que ele realmente me ajudou Muito Não Lotus Elisei Lotus Elan Então Não vou vender agora não Porque eu vou tentar fazer de novo depois Essa corrida Pra levantar mais 250 mil Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse GT40 Começando aqui na própria Ford Vamos ver se tem algum campeonato especial de GT40 aqui Eu acho que não tem É K E Focus A Liga Grand Turismo aqui A minha potência provavelmente excede os três Quer ver? Excede Excede E esse Excede GT40 é potente demais Pra ganhar os caras aqui Será que aqui dá? Talvez dê Ah não Eu tenho que fazer todas as nacionais Verdade Verdade Aqui já é a final né pessoal Aqui é a final Aqui não Mesmo que desse pra fazer Eu não ia fazer agora Tá Aqui no 4x4 Não entra Tá Vou ver o que eu consigo fazer aqui Será que ele entra como Muscle? Uh Entrou como Muscle mano E esse GT40 aqui não é qualquer um não Ele é mexidão hein Vou correr só com as barcas Mostra Uh Ó as barcas Ó as barcas Olha o tamanho do pneu Desse carro meu velho Olha o tamanho do pneu Desse carro Fazer um Uma pequena observação aqui Todos Todos os vídeos de Gran Turismo 1 e 2 Todos sem exceção Estão todos levando flag Porque músicas E pelo fato das músicas levarem flag São vídeos que vão estar lá por estar Mas o que que acontece Eu tenho que usar de estratégia né Já que são vídeos que vão levar flag Eu tô aproveitando pra colocar no começo do canal Porque se eu esperar o canal permitir monetização pra fazer vídeo assim Desse aqui Eu não vou poder monetizar o vídeo Entendeu? Rodadinha boa Menino de céu Meu Tem que ter um jeito de baixar essa música Pra escutar o barulho do carro Não é possível O ronco desse carro aqui é a coisa mais linda Tô batendo muito hein Vou evitar bater Tô jogando mais despreocupado Mas eu vou tentar evitar bater tá Fazer uma corrida limpa Eu vou dar uma fuçadinha aqui no menu Eu vou dar uma fuçadinha no menu Pra ver se eu acho um jeito de baixar essa música Porque eu quero que vocês escutem o barulho do carro Meus amigos Eu tô com tanta vergonha Eu tô com tanta vergonha Eu não sei dizer pra vocês o tanto de vergonha que eu tô sentindo agora Tá? Eu tô vermelho cara De vergonha que eu tô Anos que eu jogo Gran Turismo Anos Anos e anos e anos e anos E eu mexo aqui Essa parte aqui Eu mexo isso aqui tudo Eu não acho lugar pra mexer no volume desse jogo Que vergonha cara Que vergonha E aí Agora Agora mesmo Eu dei uma mexidinha no telefone Fui no YouTube ver alguém mexendo no volume Não achei Fui no fórum Não achei Comecei a pesquisar imagens do Google Sobre esse jogo aqui Pra achar algum tipo de menu E adivinha Pra mexer no volume pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês ao vivo Ao vivo não que eu não tô em live né Mas gravando Repara Olha a dificuldade que é Que vergonha cara Nossa que vergonha Eu nunca mexi nesse menu aqui de fora Eu nunca senti necessidade Que eu sempre me virei muito bem aqui Na tela principal do jogo mesmo Então olha Eu sempre me virei aqui Então eu nunca mexi lá fora Burro Eu deixei a música bem 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 baixinha Vocês podem ver que o sound effect Tá muito mais alto que a música Hein Maluco o bagulho Deu erro mano O que que eu faço pra resolver isso Fechou emulador na minha lata Peraí Vamos resolver isso aqui agora Vamos ver se você tá aqui Não Não tá Vou abrir ele de novo Nossa velho O bagulho travou mano Eu não vou cortar essas partes Pra vocês verem que Verem o que aconteceu Porque se é só falar Pode não ficar tão entendido Mas assim vocês vão ver o que que deu Deu um pau aqui mano Nem sei o que que foi isso Será que o meu carro é tão potente Que o O próprio emulador não aguenta Escuta, escuta Agora deixa eu fazer uma observação aqui Eu mexi no volume Tá Eu mexi no volume E não mexi pouco Mexi muito Mas mesmo assim Vocês viram que não resolveu nada Então Continuamos na mesma Mexi mas não funcionou Vocês entenderam? Acabando aqui Essa pista Eu vou voltar e vou mexer de novo Corrida limpa Tiozão Você tem potência Pra dar um couro Nos caras Então não precisa sacanear não É muita potência Cara Um toquinho Que você dá no acelerador Ele vai embora De lado mesmo Que você dá no acelerador Bicho bonito hein Bonito hein Bicho bonito Eu vou tentar de novo Mexer no volume pessoal Eu quero muito que vocês escutem O ronco Do motor desse carro É muito lindo Eu não me lembro Esse carro é V8 Mas eu acho Que é Há pouco tempo atrás Saiu o Como fala O Hot Wheels Né Desse carrinho O Hot Wheels Gualzinho Gualzinho Até a pintura Do Golf Que é o posto de gasolina Até a pintura O Hot Wheels Que é o posto de gasolina O Hot Wheels Gualzinho 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 Feito! 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 Vou direto lá mexer novamente no volume e volto aqui, tá bom? Voltei, pessoal. Estamos agora na terceira pistinha. Laguna seca. Aquela curvinha vai ser terrível fazer com esse carro porque esse carro perde a traseira, que é uma beleza. Mexi de novo no volume, tá? Ó! Não adianta, viu, pessoal? Beleza! A opção existe, mas ela não funciona. Então continuei como já estava, né? Vou tapar por dentro. Queria muito que vocês escutassem o som desse jogo. Mas não adianta nada, não muda aqui. Então quer dizer que a opção existe, tá? Mas não funciona. Então, talvez no console funcione. Aqui não. E tudo bem. Paciência. Normal, normal. Mais um dia normal na Corks, Criolândia. Isso aqui é uma das curvas mais terríveis da história do automobilismo. Uma das, né, pessoal? Eu sei que tem outras. É uma das mais sofridas. Coloca no YouTube assim. Fail Corks, Criol. Fail de fail mesmo. De falha. Vocês vão ver o tanto de gente na vida real mesmo. Corrida de carro, corrida de moto, corrida de Fórmula 1. Fórmula 1 não, né? Mas corrida de... Corrida, tá? O pessoal nessa Corks, Criol, aqui penando. Ainda bem que ela tá em cima, lá em cima da ladeira, que ela não pega ninguém de surpresa. Pelo menos você sabe. Eu vou rodar, eu vou bater, mas eu sei onde ela tá. Ela não te pega de surpresa, não. Ela tá ali em cima. Passou essa placa aqui, já é ela. Dá só um pulinho aqui, ó. Que doenças, cara. Nem é surpresa rodar nela, velho. Nem é surpresa. Mas é porque esse carro também é muito grossão. Mas com carro normal dá pra fazer essa curva. De boas. Mas não é fácil não, viu? Vocês viram no começo desse vídeo, na carta? Que é difícil. É difícil. Ela é uma curva encrespadíssima. Ganhamos três carros. E vamos ver quem são os três. Estamos aqui na nossa garagem. São três carros, hein? Ó. Um Plymouth Spider. Ih, é nada pra fazer com você. Nem a corrida dos conversíveis não tem o que fazer. Um cobrinha? É, um cobrinha. 75 mil ele vale, hein? Vou anotar porque eu esqueci o Plymouth. Eu vou ter que fazer a primeira de novo pra saber, né? Acho que eu vou segurar esse cobrinha aqui pra fazer o... A pista dos conversíveis. E uma coisa esquisita aqui... É essa coisa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Parece uma gota que caiu assim. Carro horroroso. É um Fitton. Jesus, amado. Esse é o tipo de carro que eu tô cagando pra ele, sabe? Vou pegar o cobrinha... Pra ver se eu consigo... Originalzinho mesmo. Pra ver se eu consigo fazer alguma pistinha... De carros conversíveis com ele. Não sei. Muita potência. Triamountain. Vamos ver. Vamos lá, cobrinha. Eu tenho uma miniaturinha desse carro aqui. Mas o meu tem a faixa branca. E eu ganhei de presente de um amigo do canal. Na época rolou o unboxing dos amigos. Ô, mano, um RT10 aqui do meu lado. Vai, pô, mano. Você é louca. O incrível desse cobrinha... É que ele é leve. Ele é muito potente e ao mesmo tempo ele é muito leve. Se colocar um joguinho de pneu aqui, cara... A dirigibilidade... A dirigibilidade dele muda bastante. Ele fica um carrinho bem competitivo. Vocês veem que ele não faz curva, né? Tem que realmente trocar o pneu. Ele vai ficar um carrinho bem competitivo, viu? Só não sei se vai valer a pena gastar. Porque... Eu vou... Eu vou... Vou colocar o kit de dirigibilidade aqui... Para fazer apenas essa pista. Pensa comigo. Não vale a pena. Se bem que tem o... Eu não sei se ele entra como carro cookies. Acho que não, né? Eu não sei se ele é americano, né? Não, não vai dar, viu, pessoal? Não vai dar. Eu não consigo segurar o carro na pista. Ó, ó. Eu não consigo segurar o carro na pista. Não vai dar. Eu vou deixar então para fazer... Eu vou vender esse carro. E eu vou escolher um outro carro para a gente fazer esse campeonatinho dos carros conversíveis. Vou vender ele. Vou vender a gota esquisita aqui. Se fosse preto, ia aparecer um batimóvel. Olha que carro mais horroroso. Quem fabrica essa coisa? Ele é um Chrysler. Essa grade é bem de Chrysler, né? Pessoal, vamos fazer uma corrida aleatória com ele. Só para ver como ele é feio. Olha, ele tem 502 cavalos. Vamos ver qual corrida eu consigo fazer. Eu nunca dirigi esse carro. Eu nunca fiz questão. Toda vez que eu ganhava, eu vendia. Ó, dá para fazer essa aqui. MR, mano. Ele é MR. Qual o problema? Não, eu estou louco. Não, ele é um FR. Eu estou errado. Errado estou eu. FR. Vamos lá ver se a FR tem algum aqui de... Não, não dá. Peguei uma pistinha aleatória, tá? Só para ver como é que é esse carro na pista. Porque, sinceramente, eu nunca fiz questão de dirigir ele. Porque eu achei esse carro horroroso de feio de horrível. E aí, que bicho feio. E aí, que bicho feio. Nossa, ele é tão grande que ele encosta aqui embaixo da tela. Gente, como é grande. Meu Deus, como é grande. Olha aqui do lado do pequenininho aqui. Maluco. Eu tive que afastar a câmera só para ele poder aparecer na pista. Nossa, como é feio. Meu Deus do céu. Será que na história já fizeram carro mais feio que esse? Ainda por cima é ruim de curva, mano. Como é horroroso. Mano, chega de agonia. Parece um insépto. Mano do céu. Ó, eu vou mostrar a frente. Eu quero que vocês me digam uma coisa. Digam aí quem concorda comigo. Por favor, eu preciso dessa opinião. Parece ou não parece um chorominhos? Mano, é um chorominhos. E não vira, não. De curva ainda por cima. Olha que chorominhos. Mais horroroso, mano. Por que adianta 500 cavalos num carro horroroso desse? Mano, ele é muito grande, velho. Eu vou ter que ganhar batendo nas paredes aqui. Porque ele não vira. Não vira, não faz curva, tá? Ó. Freia o carro todinho e não consegui fazer a curva. Uh! Totózinho número zero. Olha a velocidade. Eu vou terminar pra vocês verem o replay sofrido disso aqui. Olha que carro mais horroroso. Ele ganhou o carro mais feio do mundo. É muito feio. Vamos por replay. Vamos por replay. 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 Olha ele perto... Olha ele perto... Olha ele perto do vermelhinho aqui. Uma hora eles vão ficar perto. Mano, olha que bicho grande horroroso. Gente no céu. Olha, eu não perdi nada. E nunca ter jogado com ele. E eu achava que o Ford Ka, a versão que eu tenho, era feio. Virou um carro pincelado perto dessa coisa. Olha. Meu Deus. Quanto mais horror, mais feio eu acho. E ele tem uma risadinha ainda assim. Ele é muito feio. Ele ainda dá risadinha, mano. Olha a risadinha. Olha a grade. Olha a grade. É muito feio. É muito feio demais. Oh meu Deus. É feio demais, cara. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá bom? E no próximo vídeo a gente dá continuidade. E eu vou vender essa coisa feia agora. Belezinha? Tchau, tchau. Seus lindos. Tchau. 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 Tchau.